A CIDADE NO BRASIL 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 uma sala santa piscina que maravilhíssima a sua casa piscina ninguém vai tomar inimigo que não vai precisar de nada você não vai pegar se você não vai pegar se você não vai pegar se você não vai pegar o pastor o pastor e quando chegou isso não conseguia mas vai precisar é se você não vai fazer se você nãoione se você não vai pegar e podia? era um relieve ue Amém. 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 Para mim, para mim, para mim essa moça até o que estou com ela no meu cuisado. Com licença fãs, é o mesmo o meu destaque. Eu me falo com esse assunto que não tem o meu céus. Eu não plo com essa fã. Eu conheço tudo bem no meu pé. Moriria na bola. Moriria na bola. Nós vamos ouvir isso aqui. Aleluia! Não há Deus que você está morrendo de baiado. E vai ser para o que você está na chino. Não é isso. 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 É, por exemplo, a configuração, estar em relação a guitarra. Agora, se eu chamo do minuto de ler a gente? Se eu olhar quero cioè que isso vai sair de ler a gente. Eu não thì deve deixar de ler a gente, O gram tem seartar da gente porque minhaCIas não estão fito eles podem fazer maiores. Que Deus, e que eu sei que já sauda meu námbar. Acabando de ser námbar, nos dizem todo o que eles, sabe? Já há a moça de lá, a teganeixo, e, né? O tudo bem, é que eu fiz todo o que eles estão nos programados. Aleluia. E que eles estão me soñando com elas. E a minha námbara está me soñando com elas, que a cor chacalha não vai. Estudia de námbar é tudo. E a minha pessoa foi a moça. Para amamos gostar, nós não conhecemos. Nunca fui embora, porque eu não conheci. A mar não sabe nada, não vai deixar comigo. com a escola que já saiu. E a escola era umaådça. Ele tinha que fazer uma jogada南ёл, que antes para边nes, Hispaniologists tinham que ligar em umago que nos düşünavam o que era chile. Eu não sei de nós, mas." Eu quero dizer, para mim, o que é o resto? Ele vai depender, para isso que eu não sei. A gente não encontra a palavra, porque a gente tem um emagreado. A gente tem um emagreado. Eu quero dizer, que eu vou até para mais. Só que você continua, você já não conhece o primeiro. Agora eu sei que tu tesouras, é que tu te dizes que... e-mailar o seu trago. Em querida, a minha alma só. E-maila o meu amor! Ele diz, o eu acho que o homem mesmo, Ele diz, o cara está sendo fechado. Ele diz, pois eu não sei lá, não é o adorante, que seja uma coisa que dizia, não se mais nem luta. Ele vive do Tennessee, não tem me ensinar, não é. Vem, vim, 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 se eu me lembro... ...eve eu não terço de uma aparência. Hum, vamos lá. Então, não é? Não, não é? Não, não é? Eu vou fazer isso aqui, tuve? O que é isso? 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 Não, 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 não. O que é isso? 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 O que é isso?